Oi pra todos! Às vezes é engraçado como que um vídeo que a gente coloca no canal surpreende. Esse vídeo da semana passada sobre charutos de alto valor foi até hoje o vídeo proporcionalmente mais assistido nesse tempo, contando desde o lançamento dele. Então eu não esperava isso, mas fico muito feliz de ter acertado, de ter colocado no ar um vídeo que causou tanto interesse que está sendo muito útil para todo mundo. A ponto de várias pessoas terem me perguntado se não vai ter um pack na loja dos charutos que eu considero charutos de alto valor para mim. E eu estou fazendo isso, hoje é quarta-feira, no mais tardar amanhã eu vou colocar o pack. Então quem se interessou, dá uma passada lá na loja e certamente vai se interessar mais ainda. E também, esse vídeo sobre charutos de alto valor, a ideia era dar uma continuidade para esse vídeo, para esse tema, coisa que vai ser feita no próximo vídeo, sábado agora, onde eu vou fazer um contraponto. Eu vou começar a falar dos charutos que fazem, que têm um valor mesmo, um preço mais elevado. E vou discutir, vou mostrar como eu faço com todos os temas que eu abordo, mas vai ser durante um review. Então eu não vou falar qual é o charuto, eu vou manter o suspense, mas não deixem de dar uma olhada no vídeo sábado. E na verdade vão ser dois vídeos sobre esses charutos de preço mais elevado. Acho que vai ser uma continuação legal, vai dar para abordar o valor de um charuto de forma, de uma forma quase completa, o mais completa possível. Então vejo você sábado de novo. Obrigado, fumem bem.